Atenção, atenção, meus queridos amigos e minhas queridas amigas beneficiários do Bolsa Família. Trago uma excelente notícia nesta segunda-feira. Muitas pessoas abrindo o seu aplicativo do Caixa Tem, abrindo o site do Portal Cidadão e já consta liberado o mês de junho. Olha aí que ótima notícia, Jefferson. Eu abri o meu e está liberado. Ótimo. Jefferson, eu abri o meu e ainda não está liberado o mês de junho. Por quê? Calma que nós temos uma data prevista para a liberação de todo mundo. Começaram as liberações e vocês irão entender tudo isto neste vídeo. Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal, certo? Esse aí é o nosso Instagram. Vem fazer parte da nossa família. Compartilha com todo mundo que vocês conhecem para que as pessoas também possam ficar por dentro de tudo. Beleza? E como sempre, nós sempre estamos aqui trazendo os melhores conteúdos para vocês, sempre em primeira mão. Ok? Tranquilo? Então vamos para o que interessa. Como vocês sabem, o aplicativo do Cajetem, do Bolsa Família, ele sempre passa por atualizações. Principalmente quando termina ali o processamento da folha de pagamentos de cada mês. Este mês de junho, nós temos o processamento da folha de pagamentos. Começou sábado, domingo e hoje, segunda-feira, é o último dia do processamento da folha de pagamentos. E a previsão para os aplicativos atualizarem, terça-feira, dia 4. Mas calma que nós vamos entender isso logo mais. Primeiramente, vamos aqui tomar como exemplo as mensagens que vocês nos mandam. Porque quando vocês nos mandam as mensagens, nós ficamos por dentro de tudo que está acontecendo. Óbvio, vocês estão aí à frente de tudo. E quando vocês nos mandam ali uma dúvida, uma informação, nós vamos trazer aqui os detalhes para vocês. Ok? Tivemos a confirmação, já que a Caixa Econômica Federal começou a fazer a liberação, dar início à liberação nos aplicativos. Mas saibam que nós estamos ainda no processamento da folha de pagamentos. E vocês vão entender tudo agora. Olha essa mensagem que a nossa amiga nos mandou. Dr. Jefferson, meu nome é J-E-F-F-E-R-S-O-N. Tá ok? Tranquilo? Mas pode me chamar de Jefinho, do jeito que você quiser. Só para vocês ficarem cientes. Bom dia. Olha, a mensagem que estava mostrando para mim sumiu. Por quê? Outra dúvida que tenho. Esse adicional de R$200,00, vou receber agora em junho. E ela nos mandou a mensagem aí bonitona. Vamos lá. Vamos por partes. Olha aí a mensagem que a nossa amiga nos mandou. Primeiramente, olhem lá embaixo do que ela está falando em relação a esse adicional de R$200,00. Se vocês prestarem atenção ali abaixo, tem o nome Pago. Estão vendo? E olha a data que está ali. 5 de 2023. Então, esse adicional foi o último adicional que o governo federal pagou de R$200,00. Que era aquele complemento. Vocês lembram? Hoje, não se tem mais complemento. O mínimo é R$600,00. Então, fiquem atentos nessa data aí que tem que mostrar para vocês lá abaixo. Certo? Tranquilo? Agora, vamos para a mensagem que sumiu. E agora está um tracinho. Por que isso está acontecendo? Pessoal, muitas pessoas tentando entrar nos aplicativos do Caixa Tem do Bolsa Família não estão conseguindo. E o que foi que eu passei para vocês no vídeo do dia de ontem, do domingão? Eu disse, olha pessoal, estamos no processamento da folha de pagamentos. A Caixa Econômica está fazendo o quê? Atualizando os aplicativos. Então, essa atualização, ela pode acontecer. Estamos tendo o processamento da folha de pagamentos. Começou no sábado, também no dia de ontem, domingo, e hoje, segunda-feira. E a previsão é que o aplicativo atualize amanhã, terça-feira, dia 4. Estão entendendo? Então, coloque na sua cabeça o seguinte. Se você abrir o seu aplicativo, consta o mês de junho? Excelente! Show de bola! Jefferson, o meu ainda não consta. Calma, relaxa o coração, que o aplicativo começa a atualizar a partir de amanhã, dia 4. Mas, nós temos pessoas que já entraram lá nos seus aplicativos do Caixa Tem, lá no site do Portal Cidadão, e já se depararam com o seu Bolsa Família liberado para o mês de junho. Isso mesmo, e nós vamos verificar isso agora. Então, presta atenção aí na tela. Olha a mensagem que a nossa amiga nos mandou. Olá, doutor Jefferson. Bom dia, bom dia, minha amiga. Desculpa o horário, porque estou ansiosa. Olha, doutor, o meu já liberou o mês de junho. Está no Caixa Tem, porém, o Vale Gás não aparece. E eu recebo desde o início. Desde o início. Será que ainda vai atualizar? Como eu falei para vocês, os aplicativos estão em atualização. E a previsão de liberar é dia 4, amanhã. E nós vamos ver isso de forma oficial. E o dela está lá liberado, ó. Junho de 2024. Programa Bolsa Família. R$750,00. Aí tem lá a validade 28 do 6 de 2024. A 27 do 10 de 2024. Excelente para a nossa amiga. E você, minha amiga, como nós estávamos conversando. Conversando, se só consta lá o valor do Bolsa Família, não está ainda mostrando o Vale Gás, relaxa o coração, porque logo, logo vai atualizar e vai mostrar para vocês. Tem pessoas que irão ali abrir o aplicativo, só vai mostrar o Vale Gás. Tem pessoas que vai abrir, não vai mostrar nada. Por quê? Porque os aplicativos estão em atualização. Ok? Olha esse outro exemplo aí ao lado. Vejam só. Olha o que essa amiga disse. Jefinho, o meu no aplicativo do Cidadão já está mostrando mês de junho. Não estou conseguindo entrar em nenhum outro aplicativo. Caixa tem e Bolsa Família. Mas no app do Cidadão, já mostra o app sábado, ontem e domingo. E hoje não abre, só o Cidadão. Então, vamos lá. Eu acredito que ela quis dizer assim, que já no Portal Cidadão, já mostra lá o mês de junho liberado. E ela mandou a foto para comprovar aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve entender. O portal Cidadão não é um aplicativo. Ele é um site que a Caixa Econômica Federal disponibiliza. Então, o site do Portal Cidadão também é um método que você pode conferir se o seu Bolsa Família, ele vai estar lá. Entendeu? Se ele vai estar liberado. O exemplo que a nossa amiga nos mandou, como vocês podem ver lá em cima. Junho de 2024, programa Bolsa Família. R$1.334,00 essa nossa amiga recebe. Vai receber a princípio no dia 24 do 6 até o dia 28 do 10 de 2024. Se vocês prestarem atenção logo abaixo, tem lá mês de maio que foi pago. No mês de maio o valor, o mesmo valor. R$1.334,00. Então, meu caro amigo e minha cara amiga, presta atenção. Muitas pessoas estão abrindo o aplicativo do Caixa Tem, já consta o mês de junho. Muitas pessoas, como foi o exemplo da nossa última amiga agora, não estão conseguindo abrir nem o Caixa Tem, nem o Bolsa Família. Porém, entraram lá no site do Portal Cidadão e lá já consta liberado o mês de junho. Excelente! Jefferson, eu devo me preocupar porque eu entrei agora no aplicativo do Bolsa Família, eu entrei agora no aplicativo do Caixa Tem, entrei no site do Portal Cidadão e não diz nada. Não está liberado lá o mês de junho ainda não. Claro que não vai estar liberado para a grande maioria de vocês. Por quê? Porque estamos ainda no processamento da folha de pagamentos, termina hoje, segunda-feira de meia-noite, termina o processamento da folha de pagamentos. E o que significa esse processamento? Olha aí o calendário para vocês verificarem logo. Esse calendário, olha aqui a ação de número 10, processamento da folha de pagamentos do Bolsa Família. Olha aqui agora a data, junho. Olha qual a data que está aí embaixo. Primeiro até o dia 3 de junho. Estamos tendo o processamento da folha de pagamentos. E se vocês olharem mais abaixo aí, na ação de número 11, estão vendo? O que é que diz lá? Exibição da mensagem de extrato atualizada no aplicativo Bolsa Família. Quando os aplicativos irão atualizar? Olha a data aqui. Dia 4, e eu já trouxe isso para vocês no vídeo de ontem. Entenderam aí? Então, meu caro amigo e minha cara amiga, presta atenção. Algumas pessoas estão abrindo seus aplicativos, já consta liberado. Excelente. Mas, teremos certeza a partir do dia 4, a princípio. É uma previsão que o governo tem de fazer a liberação nos aplicativos do Caixa Tem do Bolsa Família, e também lá no portal Cidadão, a partir do dia 4, a partir de amanhã. Então, se você olhou e ainda não consta nada, não precisa ficar nervoso nem nervosa. Não adianta vocês botarem as mensagens aqui, Jefferson, eu abri o meu e não mostro, meu Deus, e agora? Relaxe. Relaxe que amanhã vai começar a mostrar. E lembrem-se, para liberar amanhã os aplicativos, é uma previsão do governo. Pode ser que demore para liberar, pode ser que só libere dia 10, pode ser também. Como pode ser que eles liberem agora, dia 4, entendeu? Amanhã. Então, fiquem ligados aqui no nosso canal, porque aqui vocês sempre saberão a verdade de uma maneira bem clara, bem explicativa aí, onde todo mundo compreende. Basta vocês nos seguirem, pelo amor de Deus. Segue aí. Você não ativou o sininho ainda, não? Então, ative esse sininho de notificação, badala ele aí, para quando nós lançarmos um vídeo, você ficar sabendo em primeira mão, ok? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!